Nessas duas últimas semanas foram realizados mutirões de atendimentos cíveis e trabalhistas com os alunos da Unemate do curso de Direito. Eu como coordenadora do curso estive ativa nesses dias com orientação também e ajuda aos alunos juntamente com o professor Antônio Leonardo. O curso visa dar atendimento às pessoas necessitadas que ganhem até três salários mínimos. Então, é uma orientação jurídica. Como o curso está finalizando agora no final do ano, nós não estamos pegando nenhuma causa mais complexa. Então, são causas mais simples e de orientação mesmo. Exatamente. O prefeito Gustavo Mello, juntamente com a primeira-dama, preocupados em levar os atendimentos, em ofertar cidadania à nossa população aqui de Altaraguaia, juntamente com o Unemate, através do núcleo de práticas jurídicas, nós estamos oferecendo esse mutirão de atendimento voltado à área cível e trabalhista e também com os atendimentos da assistência social. No caso, nós estamos ofertando pela Prefeitura atualização cadastral do CADÚNICO, um cadastro único importante mecanismo do governo federal para as políticas públicas de assistência social. Além disso, nós também estamos ofertando atendimento para o alistamento militar, voltado àqueles jovens do sexo masculino que completam 18 anos, até agora o dia 30, para fazer, então, o alistamento. Também um documento obrigatório para esse público que eles devem procurar. Então, assim, é um mutirão que nós, graças a Deus, recebemos bastante a população aqui, conseguimos esclarecer bem as dúvidas, em especial o que está sendo mais procurado é a área jurídica, é um importante trabalho do Unemate, ali do curso de Direito, que também tem a parceria do município, e atendimento de qualidade, e é isso que a gestão do Prefeito Gustavo Melo prioriza, esse atendimento de qualidade à nossa população, levando cidadania.